Um grande caminho percorrido Nesses trezentos e cinquenta anos Ungidos pelo Santo Espírito Que nos enviou pra evangelizar No meio dos pobres pra ser luz Assumindo o projeto de Jesus Buscando viver o evangelho Vivendo a regra com amor Buscando ser sempre a aliança De Cristo e o seu povo sofredor Seremos menores entre os menores Mostrando a força histórica dos pobres Seremos menores entre os menores Mostrando a força histórica dos pobres Somos chamados a começar de novo Pois diante da grandeza do evangelho Muito pouco ou nada fizemos Devemos procurar Sempre caminhar Como Francisco e Clara sempre estão Obrigado por assistir! Obrigado.